E aí pessoal, tudo certo? Oi pessoal, tudo bem? Então, começamos nosso primeiro dia de viagem rumo à Argentina. A gente já está na rua há umas 4 horas mais ou menos, agora a gente deu uma paradinha aqui para abastecer, para ir no banheiro e vamos continuar agora, tentar chegar o mais próximo possível de Foz antes do meio dia ainda. A gente optou por atravessar a fronteira ali na ponte Tancredo Neves, que é na cidade de Foz e Iguaçu. Então vamos lá, vai acompanhando o vídeo e a gente vai mostrando um pouco para vocês dessa nossa aventura. Agora paramos aqui num posto, vamos fazer o almoço, já colocamos aí a água ferver para o macarão e é isso aí, vamos almoçar e depois continuar a viagem. E lá na Argentina a gente pretende dar uma passada em Buenos Aires, a gente não vai ficar muito tempo por lá, porque a gente já conhece e depois a gente vai seguir para Bariloche e vamos conhecer também Mendoza. Então vai acompanhando aí o vídeo, a gente vai postando, não vai ficar tudo nesse vídeo, então a gente vai postando aí conforme os dias, conforme vai dando, a gente vai postando aí colocando em mais vídeos. Então pessoal, estamos aguardando aqui agora na fila para entrar na Argentina. A gente teve que ir num guichezinho que tem ali na frente, apresentar o teste PCR e a gente vai postar aqui. na carteira de vacinação, certificado nacional de vacinação. E agora estamos aguardando aqui na fila, acho que vai demorar um pouquinho, mas vamos lá, vamos esperar. Estamos oficialmente dentro da Argentina, foi tranquilo aí na fronteira, como eu disse, primeiro a gente passou num guichê, eles pediram ali o exame PCR e o que foi? O que eles pediram? Ah, o certificado nacional de vacinação. Aí depois pegamos o veículo, fomos para outra fila e daí ali pegaram os passaportes, então o LG, enfim, né, apresenta ali, carimbaram os passaportes, pediu se a gente tinha preenchido a declaração ali no site da Argentina, passamos, normal, aí depois fomos para a fiscalização do veículo, pediram carta verde, pediram para ver o porta-mala, tudo tranquilo e entramos, tudo certinho então. E quem não assistiu o último vídeo, a gente deixou aqui no canal um vídeo onde a gente mostrou todos os itens de segurança, documentação, que estão sendo exigidos aqui para entrar na Argentina. Então dá uma conferida lá no vídeo para quando você vir para cá também, vir com tudo certinho, não ter nenhum problema aí na fronteira. E agora estamos procurando aí um lugar para a gente trocar o dinheiro, pegar pesos então, para abastecer por aqui, que a gasolina é muito mais barata, né, e vamos embora, vamos curtir aí. A gente parou aqui num posto, para tomar um cafezinho, é bem bacana aqui o lugar, e a gente está tomando o primeiro café com a primeiramente aluna aqui na Argentina. Então o Fábio já está degustando aí, está bem bom. Começou a escurecer agora há pouco e a gente resolveu parar. Rodamos bastante hoje, 1066 quilômetros, 15 horas, e vamos parar para dormir então. A gente não gosta de rodar tanto, a gente roda no máximo 800, hoje foi um pouquinho atípico, amanhã também vai ser bastante. E vamos dormir aqui num pedágio, ó, estacionamos aqui no estacionamento na cidade de Santa Ana, bem pertinho de... como é que é? Poçadas, né? Poçadas. Aqui o pedágio, tem banheiro, fica aberto a noite toda. Bom dia, pessoal. Então acordamos aqui no pedágio, a gente passou a noite, estamos aí preparando o café da manhã. Foi bem tranquilo aqui, tinha um pouquinho de movimento até uma certa hora, mas depois deu uma tranquilizada. E bom que ali para dentro tinha banheiros, ficaram abertos a noite toda. E tinha também uma ducha gelada. Então deu para dormir aí. No começo estava meio quente, né amor? Estava meio quente, mas depois de noite até a coberta a gente teve que puxar, né? Está bem fresquinho. Então é isso, tomar café agora. Ontem, logo depois que a gente entrou na Argentina, a gente logo foi parado pela polícia, mas também foi tudo bem tranquilo, só pediram para ver, abrir o porta-mala, olhar as coisas aqui, mas foi bem de boa. E a gente, logo quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente fez foi procurar um local onde que eles fazem troca de dinheiro pela West Unit. A gente vai fazer um vídeo mais para frente explicando como é que funciona certinho. Pelo que a gente pesquisou, a West Unit é a forma mais rentável que tem para fazer troca de dinheiros aqui na Argentina. Então ontem a gente buscou um pouco lugares onde poderiam fazer. No primeiro lugar não existia, mas logo no segundo a gente conseguiu fazer a troca. Café tomado, já pegamos a estrada e hoje temos mais uma boa quilometragem pela frente. A gente quer andar até, chegar até Buenos Aires. Temos um hotel reservado lá para hoje e para amanhã. Então vamos ficar aí duas nós, passar um dia inteiro lá. E é isso, estamos agora pertinho de Moçadas, né? Moçadas, sim. Continuamos seguindo aqui até Buenos Aires pela ruta 14. E aqui na Argentina as estradas são muito boas, assim, no geral. E são retas, assim, praticamente é tudo reto, assim, intermináveis, assim. O vidro está meio sujo aqui do carro. É isso aí, vamos seguir. Paramos agora aqui para fazer o almoço. Estamos aqui cozinhando o arroz. Vamos fazer uma lentilha hoje. E o Gilmar está aqui tentando consertar o nosso chuveirinho que deu problema. Mas e aí, amor, vai dar, será? Eu acho que não vai, ele está em curto. E provavelmente aqui, ó, apareceu uma rachadura. E provavelmente a água entrou no motorzinho. Por isso que está dando algum problema na parte elétrica dele, né? É. Penso que foi isso, porque na tomada não é, no interruptor não é. E quando coloca ele na tomada dá para perceber que a bateria, ela diminui. Então, está tendo acionamento, só não está funcionando. Deve estar em curto mesmo. É certo a gente bater em algum lugar, não sei, na hora de guardar alguma coisa e rachou ali. Mas é isso, é o segundo dia da viagem. Vamos ficar sem o chuveirinho aí para lavar a louça. Vamos ter que dar um jeito aí com garafinha ou arrumar alguma torneira por aí sempre, né? Isso aí, agora vamos almoçar aqui e depois continuar a viagem. E falta acho que umas 5 horas, né amor? Até 5, 6 horas. Até Buenos Aires? Até Buenos Aires. Então a gente vai chegar lá, provavelmente vai ser já de noite, né? Mas é isso aí. Quem sabe a gente faz um tour lá pelo hotel, mostra para vocês também. Depois vamos ver se a gente sai para jantar em algum lugar também. E até agora as estradas estão bem tranquilas. Até a velocidade máxima está em 110, 120 por hora. Então está rendendo bastante. E a gente foi parado mais uma vez pela polícia, né amor? Mas foi bem tranquilo, eles só pediram os documentos, né? Para ver os documentos e liberaram. E é isso, passamos também alguns pedágios. A maioria deles acho que foi... Em torno de 2 reais por aí. É, uns 70, 80 pesos. Acho que teve um que foi 30 pesos. Então dá bem barato, assim. 30 pesos dá menos de 1 real. Olha só pessoal, a gente está cruzando agora a ponte que dá acesso aqui à província de Buenos Aires. Então pessoal, chegando agora em Buenos Aires, já sentindo aí o trânsito da cidade grande. É, essa daqui é a principal avenida, né? Avenida 9 de Julho. E se eu não me engano, ela é a avenida mais larga, eu não lembro agora se é a América do Sul ou do mundo. Depois a gente vai dar uma pesquisada aí e a gente coloca essa informação aí para vocês também. Tem pista para tudo que é lado aqui. Isso, agora vamos procurar o nosso hotel. O total já que a gente rodou, mais de 2 mil quilômetros aí entre ontem e hoje. 26 horas, né? 27 horas. E na frente já dá para ver o obelisco. Mas amanhã a gente vai dar uma voltinha aí pela cidade. Vou mostrar para vocês aqui o hotel. Aqui em Buenos Aires, que nós vamos ficar essas duas noites. Acabamos de chegar. O quarto aqui, ó. Bem bacana. Gostou, amor? Tô, top demais. Tá bom, né? Cama bem espaçosa. E aqui o banheiro também, bem agradão. Bem legal. Show de bola. Vamos passar duas noites aqui. E é isso aí. O nome do hotel é Tribeca. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de acesso. A gente fez a reserva pelo Booking. E o valor aí, pessoal, bem bacana aqui do hotel, tá? A gente, como disse, reservou pelo Booking. E tá custando R$110 a diária. O valor da cotação que a gente conseguiu pegar, né? Que foi R$35 por real, né? Então tá custando aí R$110 já com o estacionamento incluso aqui, né? Então, preço bem bacana. Ficar bem no centro aqui da cidade. Amanhã a gente vai dar uma volta, conhecer um pouquinho, mostrar aí pra vocês. Agora vamos tomar um banho, porque a gente tá bem cansado. Tomar um banho e depois sair pra jantar. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, hoje é nosso terceiro dia. A gente tá aqui em Buenos Aires. A gente vai sair hoje, então, pra trocar dinheiro, fazer algumas coisinhas aqui na cidade. Mas primeiro a gente vai tomar um café, que aqui no hotel não tem café da manhã. É, a gente até tinha trocado já um pouquinho de dinheiro ali pelo Western Union, né? Que a gente vai fazer o vídeo aqui pra explicar como funciona, né? Mas como a gente não sabia se ia funcionar e tudo mais, como ia ser. Então a gente também trouxe um pouco de dinheiro em reais, né? Pra daí fazer a troca aqui na Argentina. E o melhor lugar pra trocar na Argentina, em Buenos Aires, é na rua Califlorida, né? Isso. Então a gente vai pra lá agora, tentar trocar essa parte ali que a gente tem. Mas o restante a gente vai continuar usando o Western Union, né? Que é muito mais viável, né? Pro fato que é um pouco melhor a cotação. Não é tão melhor que aqui na Califlorida, né? Mas é um pouco melhor. Mas é mais fácil porque daí não precisa trazer os reais em valor, né? Tu pode transferir de uma conta lá do Brasil pra cá. É isso aí. Então é isso. Aí vamos dar uma voltinha aí pro Buenos Aires. A gente já conhece a cidade. Então a gente não vai ficar muitos dias aqui, né? Por conta disso. Mas a gente vai dar uma voltinha aí no centro. Daí a gente mostra algumas coisas aí pra vocês. E aí, pessoal? A gente tá aqui na Califlorida. A gente veio aqui fazer a troca de dinheiro. E a gente tá dando uma volta aqui agora pra relembrar aí a nossa viagem de três anos atrás. É, a gente trocou o dinheiro aí na agência Mais Brazucas, né? Vou deixar aqui embaixo na descrição o nome certinho deles. Mas tem uma taxa bem legal aí do câmbio. Olha só, pessoal. Aqui é um pedacinho da Califlorida. Então aqui se concentra muitas lojas, restaurantes, casas de câmbio. Então é legal. Muita coisa fechada ainda. Porque tá cedo. São dez horas, mas tem muita coisa que ainda não abriu. Abriu mais tarde. E é isso aí. Viemos aqui agora no Obelisco, que fica bem na região central de Buenos Aires. Tá bem movimentado aqui o centro. E é isso aí. Aqui é um dos cartões postais de Buenos Aires. Ó, aqui perto do Obelisco também tem o Teatro Colom. Até esses dias, pelo menos, ele estava fechado pra visitação. A gente vai dar um pulinho lá agora pra ver se tem como fazer a visita interna dele. Mas é uma estrutura bem antiga e é bem comum aqui fora da pandemia ter consertos e outras coisas ali dentro do teatro. Aqui na Argentina é bem tradicional as famosas empanadas. Então a gente pegou algumas agora e vamos comer aí. Tem de carne e tem de queijo. Tem vários sabores, né? A gente pegou de carne e de queijo. E o preço? Hum. Então a gente pagou 50 pesos cada cada empanada. Então as quatro empanadas que a gente pegou não dá nem seis reais. Tava com fome, a gente pegou aqui pra matar a fome agora. É, dá menos de dois reais cada. Então bem baratinha. É, muito boa. Nós estamos aqui na Plaza de Maio. Aqui tem bastante visualização pra Catedral Metropolitana e também lá ao fundo a Casa Rosada. Música 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 Estamos aqui agora no bairro Puerto Madero. É um bairro mais badalado aqui de Buenos Aires. Aqui ao redor tem vários restaurantes. Aí de noite fica legal pra vir aí tomar uma cerveja, enfim. E aqui atrás tem a Puente de la Mujer, a Ponte da Mulher, que também é um dos pontos turísticos aqui de Buenos Aires. E o legal é que essa ponte ela gira, né amor, quando tem que passar barco embaixo. Ela tá, essa parte aqui ela vai pro fundo e faz uns 90 graus pros barcos passarem. É, a gente veio a pé até aqui também. A gente tá fazendo tudo a pé hoje. A gente deixou o carro estacionado lá no hotel. Porque senão é muito trânsito, muito movimento aqui em Buenos Aires. Então dá pra fazer bastante coisa a pé assim. Ou também tem metrô, né? Tem a possibilidade aí se quiser pegar o metrô também. Então pessoal, hoje a gente deu uma volta aí aqui por Buenos Aires. Agora a gente voltou aqui pro hotel, né? A gente, como a gente falou, a gente vai, ficou só o mesmo dia de hoje. Vamos dormir mais uma noite aqui, né? Mas amanhã a gente já vai seguir viagem. Mas pra quem vem aqui pra Buenos Aires, a gente recomenda passar pelo menos uns 3 dias. A gente acha que é o suficiente, assim, né? A gente não vai ficar mais porque a gente já esteve aqui em 2018, 3 anos atrás. E a gente já conheceu bastante coisa. Mas a gente recomenda aí uns 3 dias que daí dá pra conhecer tranquilo. Assim, um dia você pode tá conhecendo aí a parte central e o bairro Puerto Madeiro. Aí no outro dia pode tá conhecendo ali também o bairro Laboca, onde tem a bomboneira, o estádio, né? Onde também tem ali o Caminito. E o outro dia pra conhecer então o Palermo e a Recoleta. No Palermo tem o Jardim Japonês, tem o Museu lá também, que é legal. Tem o Rosedal. E na Recoleta também tem o Cemitério da Recoleta. Então tem vários pontos turísticos aqui em Buenos Aires. Assim, uns 3 dias é legal você vir aqui e ficar pra conhecer bem, assim, né? Hoje à noite a gente vai sair pra jantar. A gente vai se arrumar agora. Vamos sair pra jantar. A gente mostra um pouquinho lá pra vocês também, se dá. Então, pessoal, veio hoje daqui num restaurante provar um bicho de chouriço. Dessa vez a gente ainda não tinha pego. E esse é um prato com meio prato, na verdade. E, ó, é bem grande, é mais ou menos 300, 400 gramas de carne. E vamos lá, né? Vamos provar agora aí pra ver se ficou bom. É, o nome do restaurante que a gente tá é esse Buenos Aires Grill. E também peguei o meu com salada. Parece bom. Bom dia, pessoal. A gente tá aqui no Café Tortoni. É o café mais antigo de Buenos Aires. Ele foi fundado em 1853. A gente fez nosso pedido aí, agora vamos esperar um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, estamos nos despedindo aqui de Buenos Aires. A gente vai sair do hotel daqui a pouquinho, né? Como a gente falou ali no vídeo, né? A nossa estadia aqui foi curta. A gente só ficou esse um dia mesmo. Só porque foi meio uma parada alternativa aí pra continuar a viagem, né? Como a gente tocou bastante os dois primeiros dias, a gente precisava de uns dias mais de descanso. Então, a gente aproveitou o tio útil com o agradável. Então, a gente aproveitou pra trocar dinheiro e descansar um pouco aqui. E agora a gente continua a viagem até Bariloche. É, a gente provavelmente não vai chegar hoje ainda. Vai demorar... É, só amanhã no final do dia a gente vai chegar. Só amanhã no final do dia, é. Mas isso aí a gente vai deixar então pro próximo vídeo. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Deve ter ficado bem longo, né? Então, é isso. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve pra acompanhar aí essa aventura também. Os próximos vídeos que a gente vai postando, né? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like também. E até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, até mais. Tchau.